Na passada segunda-feira a TVI procedeu a alterações na sua grelha de programação, o que acabou por contribuir para um aumento do consumo registrado, em comparação com anteriores dias úteis. Todavia, apesar da vitória na média diária, Júlia Pinheiro levou a melhor na batalha vespertina. O tal que sou a que a apresentadora da SIC da Anomo fechou as contas do dia com uma média de 3. 4 pontos percentuais de audiência e 19,7% de cota de mercado. Neste horário, a estação de passe de Arcos assegurou a vitória por uma diferença de zero. 2% de rating. Na antena da TVI a aposta recaia sobre um episódio especial de Maria Madalena e Conta-me como é, as que substituíram a habitual emissão de Atarda e Sua. A trama com origem no México registrou 2,9% de rating e 18,9% de chard. Enquanto que o programa em que Fátima Lopes entrevistou Miguel Carreira garantiu à TVI um resultado de 3. 2% de audiência e 15,8% de chard. A RTP manteve a terceira posição com mais uma emissão de Agora Nós. O programa da Estação Pública não foi além dos 1,1% de rating e 7,0% de cota de mercado. A RTP Manteve a terceira posição com mais uma emissão de RTP Manteve a terceira posição com mais uma emissão de RTP Manteve a terceira posição.